Bom, continuando, vamos agora dar uma olhada no módulo terceiro, que nada mais é do que a apresentação do guia de fiscalização que a universidade já fez e a sistemática que ela está utilizando para a fiscalização e o controle dos seus contratos administrativos. Então, o guia do fiscal onde dá as atribuições e algumas atribuições e a demonstração de alguns formulários que devem ser preenchidos à medida que vai se dando a fiscalização dos seus contratos. Começamos pelas questões das responsabilidades legais e da responsabilização dos fiscais. Então, responsabilidade da administrativa penal e civil, sempre fiscal poderá ser responsabilizado dessas três formas, caso ele deixe de agir em alguma situação. A necessidade de ações e a observância de não ocorrer omissões nas suas atitudes. Verificado uma situação, o fiscal deve agir e não se omitir. Fazendo isso, tomando essas providências, ele jamais será penalizado por alguma ação que a empresa deixou de realizar. Nós temos que lembrar aqui que toda obrigação é da empresa. O fiscal só está ali para verificar se a empresa está realizando aquilo para o qual ela foi contratada. Caso ela não esteja fazendo, aí o fiscal é obrigado a agir e colocar esse contrato na sua devida formatação inicial. A obrigação de intervir, a obrigação de registrar essa intervenção, que vai comprovar a atuação do fiscal, a possibilidade de penalização da empresa e ainda vai resguardar a universidade de possíveis ações trabalhistas, que na verdade é para isso que a gente fiscaliza o contrato, para resguardar a administração de possíveis ações trabalhistas. E a forma de fazer isso é demonstrar a sua fiscalização de contrato. As vedações aos fiscais apresentadas no guia da universidade são as mesmas que nós falamos no início, no módulo 1, que tratava da textilização de serviço. A questão de alterar o mapeamento do trabalho, mudança na forma da prestação de serviço, vedação, indicar pessoas, desvio de função, tudo aquilo que a gente já viu, obter vantagens para si. Então, todas as mesmas impossibilidades, as mesmas vedações que a instituição normativa traz na textilização de serviço é que o guia de fiscalização da universidade traz também como vedação as atitudes que o fiscal deve tomar no cuidado dessa sua forma, dessa sua rotina de fiscalização. Atividades do fiscal. Bom, aqui vai estar mais ou menos de acordo com o que a IN fala, com a instituição normativa fala. diz o que deve ser feito, o que o fiscal deve ser feito, né? E nada mais é do que intervir, registrar, controlar, coletar e realizar. Ou seja, toda aquela atitude, toda aquela ação realizada pelo fiscal do contrato, na intervenção, quando ele verifica que alguma coisa está diferente daquilo que ele fez, deverá ser registrada, deverá ser tomada todas as providências. O famoso livro de registro que a gente falou, né? Que a universidade criou até alguns formulários próprios, que a gente vai apresentar mais na frente. Então, as questões de verificar exatamente se o objeto do contrato destinado àquilo que a universidade procura naquela contratação está sendo efetivamente realizado. E aí, se não for, as atividades que o fiscal deve tomar. Então, ele deve interagir, ele deve verificar o que está acontecendo, registra o que está acontecendo, registra a providência que ele solicitou, anota, faça com anotações da forma que aquilo foi resolvido ou se não foi resolvido, né? Então, quer dizer, questões de acidentes, tudo aquilo que aconteceu durante a fiscalização diária ou mensal ou até semanal desse contrato, aí cada um pode ter uma rotina diferente, né? Ele, obrigatoriamente, deverá agir. E agindo, anotar, né? Realizar, fazer todo esse controle das suas ações. Dominar o conteúdo contratual. Bom, para fiscalizar o contrato, ele precisa saber que contrato ele é o fiscal. Ele precisa saber o que se trata, qual o objeto, quais são as exigências que aquele contrato está obrigando a ele conhecer. Então, ele precisa ter o conhecimento prévio desse contrato, de toda a documentação, como nós falamos no módulo 2, né? Ter os documentos, ter acesso aos documentos, uma forma fácil de entender, de acessar, de buscar informações. Então, aqui o guia diz, né? Para fiscalizar o contrato, para ter o conhecimento, ele precisa ter acesso a esse contrato. Então, o portal, né, junto do servidor da Proplan, dizendo onde ele pode buscar esse contrato, né? Manter o contrato num lugar fácil de acesso, onde qualquer um possa acessar, e não só o fiscal. Aqui nós temos que dar uma olhada também sobre a questão de acessibilidade, né? Mas o fiscal, obrigatoriamente, deverá ter acesso a esses documentos, né? E ainda onde buscar dúvidas, diminuir suas dúvidas, né? Junto da AES, um departamento utilizado para que ele, tendo alguma dúvida, entre em contato, comece a dominar exatamente aquilo. Então, recebe o contrato, vai no portal, tem acesso a esse contato, acessa os documentos, faz uma leitura, estuda esse contrato, verifica o seu entendimento e as dúvidas se dirige ao departamento da AES para que ali sejam solucionadas, né? Sejam solucionadas, essas dúvidas sejam esclarecidas, e aí ele começa a sua fiscalização do contrato, tendo o domínio desse conteúdo, todo o domínio desse objeto, né? Manter um arquivo organizado, por quê? Esse arquivo organizado, essa fiscalização, todas aquelas ações que a gente viu agora nas duas lâminas atrás, né? Controlar, registrar, anotar, agir, tudo aquilo. Todas essas atitudes tomadas pelo fiscal devem ser guardadas num arquivo organizado. Porque essas informações são aquelas que serão utilizadas para defesa de administração em processos trabalhistas. ou para qualquer dúvida, para qualquer outra situação, auditoria interna, a Procuradoria Geral. Então, alguns órgãos podem solicitar informações sobre aquele contrato que está sob nossa responsabilidade. Então, para isso é necessário que ele crie um arquivo, que seja um local onde faça o acesso também, caso o fiscal não esteja, outro colega possa acessar, mas que ele tenha tudo isso organizado. Forma física, forma digital ou até as duas situações, né? Para onde ele tenha esse arquivo que possa ser encaminhado a alguém, caso exista necessidade. Auditorias, processos trabalhistas, processos de tribunais. Então, um local onde ele consiga manter toda essa informação guardada, com todas as suas atitudes, todas as suas ações tomadas e, principalmente, com a resolução daquilo. Se ele conseguiu solucionar o problema ou se ele encaminhou para algum superior, como fala a lei, né? A sua superior hierárquico, para que ele possa verificar e demonstrar, quando necessário, as suas atitudes, as providências tomadas e as consequências se solucionarem e a forma que foi solucionada. Por quê? Porque se ele não tiver essa documentação, a responsabilização sempre será da universidade. Então, a universidade, no processo trabalhista, ela é chamada e ela, se não conseguir comprovar, ela irá imediatamente ser responsabilizada por isso. E o fiscal também será responsabilizado, uma vez que é parte dele a necessidade de demonstrar essa sua fiscalização no contrato, né? Existe um kit inicial, que a universidade cede ao fiscal do contrato quando se inicia, né? E mais algumas das ações que podem acontecer durante a prestação, durante o decorrer desse contrato administrativo. Então, é muito importante ter todas as atividades relacionadas às suas funções, conhecer o contrato, registrar tudo, criar um arquivo, guardar esse arquivo com essas informações, físico ou digital, para que toda vez que for necessário apresentar isso a alguém, auditorias, tribunais ou qualquer outra situação, né? O fiscal e a universidade não sejam responsabilizados por essas ações ou por perder ações trabalhistas que geram despende financeiro para a universidade, certo? Primeiro dia, recebe a proposta, recebe do prestador alguns documentos que a universidade colocou como necessários que sejam encaminhados a ela no primeiro dia da prestação do serviço. Então, aqui ele dá a relação daqueles documentos que devem ser encaminhados. Estamos aqui falando de contatos que envolvem terceirização do serviço, mão de obra, né? Então, esses são alguns documentos necessários, né? Asus, cartas de apresentação, atestado de comprovação vacinal, comprovando de escolaridade toda vez que for necessário isso, né? Ou de algum curso eventual, alguma situação, né? Atestado de boa conduta, cópia de contrato de trabalho, comprovando de entrega de uniformes e EPIs, né? Então, são alguns exemplos de documentos ou até de materiais que devem ser entregues no primeiro dia do início do contrato, da execução contratual, que o fiscal deverá exigir do prestador. Cuidado aqui, questões dos EPIs, né? Muito importante que todo aquele serviço que exija um EPI, que exija algum uniforme, algum documento de proteção, só comece efetivamente quando apresentado essa documentação. Talvez o serviço mais tradicional seja o de vigilância. Então, não se começa um serviço de vigilância sem, por exemplo, o colete de proteção que o vigilante deve usar, que faz parte do seu uniforme. Então, cuidado! Uma forma de demonstrar que a empresa entregou esse equipamento individualmente, exemplos, né? O exército utiliza fotos, ele tira fotos da entrega do EPI, onde o terceirizado assina que recebeu aquele EPI e a partir daí começa a trabalhar. Então, questões voltadas diretamente ao tipo de prestação de serviço, ao tipo de serviço que a gente toma cuidado, né? As questões dos atestados de trabalho, copa de trabalho. Nós temos que tomar um pequeno cuidado agora com a alteração da lei trabalhista, né? Questões de contatos de experiência, período maior e período menor. Então, a gente tem que tomar todas as precauções necessárias para que quando comece esse serviço, todos esses documentos sejam entregues preferencialmente no primeiro dia. Se não forem, o ideal é que não se inicie o contrato. Agora, em algumas situações podem ser dados um prazo um pouquinho maior para que o serviço comece sem, vamos dizer assim, a integralidade, né? Por exemplo, a questão de uniforme no serviço de recepção poderia começar sem aquele uniforme indicado, orientado pela empresa. Isso não afetaria diretamente ao trabalho. Então, alguns pequenos cuidados que a gente toma. Agora, o ideal é iniciado o serviço, assinado o contrato no primeiro dia, esses documentos todos sejam entregues junto com o terceirizado no início da prestação do serviço, né? Mais ou menos como determina a situação normativa, né? A Daeste recebe os documentos diferenciados, né? Recebe cópia das convenções coletivas, né? Os planos de saúde e o atendimento e o fluxo de atendimento de acidentes. Então, veja, elas já se separam um pouco, né? Uns são entregues no local de prestação do serviço e outros são entregues lá na Daeste. A Daeste é a questão mais do documento voltado à questão administrativa do contrato. Convenções coletivas para verificar o salário, né? Plano de saúde, questões de atendimento de acidente. Então, já está dividido, já tem as competências separadas de quem entrega e quem recebe e o que recebe. Um pequeno cuidado que deve ser tomado aí no início da prestação do serviço, né? As correções, gente. Isso aqui, o exemplo dado no guia está de acordo com exatamente o que diz a instrução normativa, né? Então, acompanhar, intervir e regularizar. São as situações que o fiscal faz. Ele acompanha o contrato, né? Intervir, ele tem obrigatoriedade de fazer a intervenção, de agir, né? Não pode ser omisso, tem que agir. Anotar, guardar, registrar essa ocorrência, registrar essa atitude que ele tomou. Organizar, verificar se já foi tudo acertado, né? A regularização dessa situação, né? E ainda, anotar no formulário de descumprimento que é um formulário dado ao fiscal. Faz parte do guia, esse formulário específico onde ele faz esse registro de tudo o que aconteceu. Registra o descumprimento e registra o que foi feito e o atendimento por parte da empresa dessa forma. Um pouco diferente de realizar aquilo que estava sendo contratado. O principal é acompanhar, intervir, registrar e informar que foi regularizado o serviço. Tudo num formulário próprio, num formulário determinado pela própria universidade, né? Questão de necessidade da comunicação entre o fiscal e o preposto da empresa, né? Bom relacionamento, saber quem é o preposto, forma de comunicação com o preposto, né? Que a gente tem que ser, a universidade tem que receber da empresa no início do contrato todas as informações do preposto, o que deve fazer, como deve fazer, comentar em contato com ele, né? E a necessidade de ter uma boa comunicação, né? E ainda, como diz aí, nas questões de competência. Até onde vai o fiscal do contrato, até onde ele pode exigir do preposto, até onde passa para um fiscal administrativo ou para um ADAEST, vamos assim, aplicar as sanções ou intervir nessa sistemática toda, tá? Para que possa resolver e ter bem gravado em mente do fiscal as suas competências, tá? O que ultrapassem as suas competências devem ser encaminhadas à ADAEST para que essa, então, faça as providências, tome as outras providências necessárias. Então, nós temos aqui uma questão já de superior, né? O fiscal do contrato, ele tem o seu superior, ADAEST, que essa deve ser informada toda vez que ocorrer um problema que o fiscal do contrato não conseguiu resolver, para que ela, então, tome as medidas cabíveis. Então, estamos aqui tratando de fiscalização técnica ou fiscalização setorial. O fiscal do contrato verifica a intercorrência, faz o apontamento, busca solução, busca regularizar aquilo que não aconteceu, que não está acontecendo. Se não conseguir realizar, se não conseguir regularizar tudo, comunica à ADAEST para que essa, então, tome outras providências cabíveis necessárias para regularizar essa situação, né? Saber as obrigações da contratada. Bom, essa é uma atribuição do fiscal. Para isso, ele precisa ter o conhecimento do contrato. Por isso que ele recebe uma cópia do contrato. Ele precisa ter, sob seu domínio, a cláusula das obrigações da contratada. Ali estão todas as obrigações que a empresa deverá ter na prestação do serviço. E ainda, junto com a proposta da empresa, ter esse conhecimento, fazer essa conferência entre as duas situações e aí exigir da empresa tudo aquilo que ela tem que fazer, tudo aquilo para o qual ela foi contratada, né? A questão do descumprimento contratual, necessidade de anotar, necessidade de registrar a ocorrência porque isso poderá gerar sanções às empresas, né? A empresa poderá ser sancionada, advertida, multada, impedida de listar, suspensa de listar, considerada inidônea. Quer dizer, todas as situações possíveis podem acontecer com a empresa caso ela não realize o seu serviço. E, para isso, nós precisamos ter essa anotação, esse conhecimento do que ela tem que fazer para saber o que ela está fazendo. Em cima disso, aplicar uma sanção. Dessa forma, resguardo o fiscal da administração. O fiscal demonstra uma irregularidade na prestação do serviço, aponta, registra e aí, a partir daí, se começam as tratativas e as outras possíveis ocorrências à empresa, né? Preencher o formulário de descumprimento. Aqui dá, inclusive, relatar somente os fatos e juntar as comunicações realizadas com a empresa. Um exemplo, né? Houve um problema, houve um descumprimento, um formato, um formulário específico onde ele relata o que aconteceu, né? O documento deverá ser utilizado, será utilizado no processo, ele relata somente aquilo que aconteceu e ainda, né? Junta esse documento, todos os procedimentos que ele fez de comunicação com a empresa, com o preposto ou diretamente com a empresa, aqui, indiferente dessa forma. Então, ele relata, junta esses documentos e faz o preenchimento do formulário. Encabinha esse formulário a Daesh para que ela, então, tome as providências, caso ele não consiga resolver esse descumprimento dentro da situação local, né? Esse é o formulário de um registro de descumprimento, que está disponível no guia e apresentado, onde a gente traz informações das datas, registro de qual é a empresa que está acontecendo, né? Qual foi o descumprimento utilizado e todas as informações gravadas nesse documento, encaminhadas, registradas e arquivadas lá naquele nosso arquivo digital ou físico, né? Onde a gente guarda todas as informações. Um documento específico de registro de descumprimento. No caso aqui, falta de uso de EPI, uniforme de identificação profissional. Veja bem, um formulário que está direcionado a alguns tipos de inexecução contratual. Aqui, talvez, nem seja inexecução do contrato, do serviço em si, mas alguma coisa, algo referente ao uniforme, referente à questão de identidade funcional, que faz parte das obrigações da empresa, mas a empresa começou a prestação do serviço sem realizar ou sem entregar esses formulários necessários de identificação no caso, né? Aqui nós temos um outro registro de descumprimento. Está direcionado à falta do serviço, né? Sem reposição. Aquela nossa fiscalização diária que nós verificamos no módulo 2, né? Da verificação se a quantidade de recursos humanos ofertado pela empresa na licitação está sendo cumprida. Caso algum falte e não haja a reposição, um preenchimento de um formulário específico sobre isso. Verificado que faltou um terceirizado, entra-se em contato com o preposto, solicita a sua reposição imediata, até duas horas, dependendo aí como está no contrato, como está determinado. Registra se houve a falta e se houve a reposição, informa-se imediatamente que houve a reposição e o contrato seguiu normalmente. Não houve a reposição? Bom, então agora precisamos tomar uma outra atitude. O não pagamento desse dia, o não pagamento do terceirizado, uma glosa na nota ou uma emissão da nota de um valor menor. E a informação ao superior, dizendo que ele recebeu, que houve a falta do terceirizado, alguém não foi ao trabalho, ele tentou a solução e não conseguiu. Preenche o formulário, encaminha a daeste para que ela então faça as outras providências. Então, mais um formulário específico. Outro formulário, questão de vale-transporte, vale-alimentação, salário. Ou seja, esse está vinculado, está ligado diretamente à questão remuneratória. Então, a empresa não pagou, a empresa atrasou o pagamento, ou a empresa está pagando um valor diferente da convenção coletiva, ou até diferente da proposta encaminhada pela empresa na sua planilha de formação de preço. Então, mais um formulário, e aqui voltado não à prestação do serviço, voltado à questão de remuneração, que são as questões que geram muitos processos trabalhistas. O terceirizado acha que está recebendo um valor inferior da convenção coletiva, não está recebendo o valor completo do vale-transporte, uma diferença na questão do vale-alimentação. Então, são os controles que nós temos que ter. Em questões funcionais, nós podemos dividir em prestação de serviço, em questões remuneratórias ou ainda em questões de frequência. Então, são três formulários distintos que são apresentados no guia, um para cada tipo específico de não prestação do serviço. Então, da mesma forma, se preenche, se verifica se foi possível, se foi arrumado, se a empresa regularizou isso, se não regularizou, faz o preenchimento do formulário e encaminha da ESTE para que ela tome as outras providências. Isso tudo nós estamos falando de formulários que são preenchidos pelo fiscal, lá na ponta, lá na indicação inicialmente. Porque ele é que sabe, ele é que tem esse contato com o terceirizado, ele que sabe o número de terceirizados, ele que tem informação se todos estão participando. Ele é o primeiro que recebe informação de atraso de salários ou de pagamentos indevidos ou menor, alguma coisa assim. Então, o terceirizado é a nossa principal fonte de informação também. Baseado nessa informação que o terceirizado nos passa, nós verificamos se isso é verdade ou não e aí preenchemos o formulário conforme orientado pelo guia da universidade. E alguns outros descumprimentos de contrato, diferente dessas três situações, questão de uniforme, EPI, crachás, questão de pagamentos de vales, que a gente verificou aqui. Um outro formulário para alguma situação que não se enquadra naqueles três modelos anteriores e um motivo diverso, alguma coisa diferente que pode estar acontecendo. Uma alteração na forma da prestação de serviço, por exemplo. É uma situação que pode ser apresentada, que o preposto é comunicado, o fiscal verifica, não é conseguido, não consegue retomar a situação inicial, então temos mais um formulário à disposição de assuntos diversos. Todos esses formulários estão voltados para o registro de um descumprimento contratual, indiferente o motivo. Lembrando que nós temos as obrigações da contratada, registrada no nosso contrato, uma cláusula específica, por isso temos a proposta da empresa e tudo aquilo que está na cláusula de obrigações na proposta da empresa faz parte do cumprimento do contrato, mais a planilha de formação de preço. Então isso tudo, caso se apresente diferente do que está nos contratos, aqui a Universidade no seu guia disponibiliza alguns formulários específicos para que isso seja informado da ODAES e sejam tomadas pelas evidências necessárias. Questões de acidente de trabalho, também tem uma orientação do que deve acontecer. Prestar o socorro conforme o fluxo de atendimento da empresa, então foi criado um fluxo. Esse fluxo deve estar no lugar visível, questões de necessidade de chamar um atendimento externo, a SAMU, preencher o formulário. Então, vejam bem, todas as situações necessárias também estão disponíveis no guia a ser apresentado para o fiscal, quando ele é devidamente designado, com as providências que ele deve tomar e a forma que ele deve tomar. A questão do CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho, estão todas as informações na forma que a Universidade determinou que seja feito no seu guia de fiscalização de contratos, certo? Esse é mais um formulário também de Registro de Acidente de Trabalho, padrão mais ou menos seguindo a mesma lógica, a mesma rotina dos formulários anteriores, só que um formulário específico para acidente de trabalho, onde é relatado o que aconteceu e as atitudes que foram tomadas pelo fiscal encaminhando a Daesh, para que ela também tome conhecimento disso, uma vez que ela pode ter que fazer, tomar algumas providências a mais do que o fiscal do contrato tem, né? Todo formulário tem aqui embaixo, no campo de observações, que dá orientações de como preencher esses formulários. Então, está tudo bem determinado no guia de fiscalização da Universidade, tá? As atividades do fiscal são mais ou menos que nós já vimos lá em cima das atribuições, né? Então, controlar o desvio de função. Ora, nós vimos que é proibido, que é um vedado ao fiscal permitir o desvio de função. Então, ele tem que controlar se isso está acontecendo. Então, verificar quais são as atribuições previstas no contrato. Então, o contrato deverá ter lá uma forma de prestação de serviço e deverá ainda ter as atividades que o contratado deverá exercer. Aquelas atividades é que o fiscal deve exigir que ele faça. Diferente disso, poderíamos estar aí incorrendo um desvio de função. Então, evitar que isso aconteça, a todo ponto. Por quê? O processo de ação trabalhista solicitando um desvio de função sempre será responsabilidade da administração e do fiscal. Porque quem desvia o serviço, ou seja, quem contrata para uma coisa e permite que ele faça outra atividade, essa responsabilidade é da administração. A empresa jamais será responsabilizada por isso, uma vez que ela disponibiliza o terceirizado, disponibiliza a mão de obra para um serviço X e se a administração resolve utilizá-lo no serviço Y, essa responsabilidade é total da administração. Então, evitar que isso aconteça e se verificar que está acontecendo, imediatamente retornar a terceirização, retornar a prestação do serviço às atividades que estão determinadas no contrato. O controle deve ser constante, com constante a administração que irá haver de acordo com o objeto, pode ser diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, aí depende do objeto, mas um controle constante dessa prestação do serviço deve ser feito. E a questão do desvio, mais uma vez, informar a Daestre para que ela entre em contato imediatamente com a empresa para que cesse isso. Isso envolve causas judiciais. Toda vez que verificado um desvio de função, nós teremos aí um processo trabalhista, um processo judicial. E aí, gente, a URGS pode ser responsabilizada se isso ficar perante ao juiz, para ele uma informação, uma certeza de que isso foi feito, de que esse desvio de função foi ocasionado, realmente aconteceu e aí a responsabilidade será da Universidade. Isto não temos a menor dúvida, gente. Podemos dizer claramente, comprovada o desvio de função, comprovada a existência de um desvio de função, a responsabilidade é total da Universidade. Podemos até entrar em contato com a empresa, podemos solicitar acerto, podemos solicitar a troca do terceirizado, mas o desvio de função, quem dá direito a isso, é a administração. Termos de reparação de extraviso de danos materiais, caso alguma prestação de serviço pela empresa gere algum prejuízo financeiro à administração, aqui está dividido em valores até 8 mil e acima de 8 mil, orientações que devem ser feitas, o termo de remuneração deverá ser preenchido pelo fiscal até 8 mil, e acima de 8 mil deverá ser preenchido, mas formada uma comissão de mínimo três pessoas. Então, questões só burocráticas, limitou-se o valor de 8 mil, talvez porque é o mesmo valor de uma dispensa de licitação, são valores que a legislação permite providências menores, vamos dizer assim, então até 8 mil o fiscal faz esse relatório, preenche esse termo de reparação e acima de 8 mil esse termo de reparação será preenchido, mas será constituído uma comissão de no mínimo três servidores para a emissão de um parecer, na questão de acidente de danos materiais. Aqui não diz qual dano, simplesmente gerou um dano, verifica-se o valor, faça uma pesquisa, faça um levantamento de quanto custou esse dano e aí verifica-se fiscal ou comissão. até 8 mil o fiscal, acima de 8 mil uma comissão de no mínimo três pessoas. Os formulários todos eles estão disponíveis no site da URG, no GERTE barra fiscal, onde o acesso está disponibilizado, verificada a situação, busca um formulário dentro do site da Universidade, verifica qual é o objeto, verifica por que está sendo necessário esse preenchimento do formulário e a partir daí escolhe e toma as providências conforme é determinado. E o preenchimento do termo de reparação do estabilidade de materiais envia o processo da ESPROPLAN para a qualificação e notificação da empresa. Então o formulário, como a gente já viu, também disponível, faz o preenchimento desse termo, só que aí é encaminhado para a PROPLAN, para que ela então faça as providências necessárias, para que ela tome todas as providências necessárias para corrigir essa situação, para buscar esse valor que, de alguma forma, a Universidade sofreu. Algo que ela está tendo o direito de um extravio, um valor que ela está tendo de buscar. Então a PROPLAN irá fazer, da ESPRO, irá fazer esse procedimento todo para buscar esse dano material. Isso tudo disponível dentro do guia e dentro do site da própria Universidade, dentro da GERD, barra fiscal disponível, livre acesso para todos aqueles que forem designados fiscais do contrato. Questões de avaliação, avaliação mensal, avaliação semanal, avaliação diária, bom, aí nós vamos ter de acordo com o objeto. O que diz a instrução normativa? Mensalmente deverá ser feita uma avaliação. Então, avaliação mensal, documentos disponíveis também, criado o seu, liberdade fiscal, o guia informa tudo isso. Esse documento de avaliação mensal, hoje é um documento que está sendo muito utilizado para a prorrogação do contrato. Então, através dessas informações que nós recebemos durante 12 meses, vamos colocar em um prazo menor, durante 10 meses, 9 meses, são utilizadas para a administração verificar se ela tem interesse em prorrogar esse contrato ou não. Se nós temos avaliações mensais que não são boas, onde informa que a empresa não vem cumprindo o contrato de uma forma satisfatória, a tendência é que esse contrato, então, não seja prorrogado. Mas o que nós precisamos é de um histórico disso. Nada mais é do que o preenchimento da avaliação de um documento chamado avaliação mensal da execução do contrato. Esta é a forma determinada no guia da universidade. Alguns fazem formulários livres, informação do fiscal conforme ele determina, e outros, como a universidade, já criam e já disponibilizam esse formulário para simples preenchimento da avaliação feita. Lembrando que isso é a responsabilidade total do fiscal da sua avaliação, mas que pode ser discutido entre mais de uma pessoa para verificar exatamente sobre o cumprimento deste contrato. Atividades do fiscal. Controlar a efetividade. Verificar se todos estão trabalhando, né? Por quê? Porque isso gera divergências de pagamento, né? Glosas ou emissão de notas menores. E aí, gente, eu diria que toda a questão da fiscalização do contrato, ela de alguma forma interfere no pagamento mensal. Se o serviço está sendo prestado na forma correta, a nota fiscal a ser emitida será o valor total. Se existe algum descumprimento contratual, nós precisamos verificar se esse descumprimento de alguma forma interfere na questão financeira do contrato. Por exemplo, não entrega do uniforme, que nós vimos que tem um formulário específico para isso. Olha, a administração paga para a empresa esse uniforme. Se a empresa não encaminha o seu terceirizado devidamente uniformizado, significa dizer que nós não iremos pagar o valor do uniforme determinado na planilha aquele mês. EPI. Se a empresa não entregou o EPI, nós estamos pagando por isso. Mesma situação, o terceirizado não foi trabalhar, nós não iremos pagar o valor do dia daquele terceirizado. Então, toda a fiscalização do contrato, no fundo, ela acaba gerando uma desconformidade no valor do contrato. E é isso que a gente faz. A gente costuma ligar muito a questão de pagamento de valor de nota à questão da frequência do terceirizado. Mas não seria só isso. A frequência imediata não foi trabalhar, a nota não pode ser emitida no valor total. Se foi substituído, bom, aí não há problema nenhum. Mas todo o cuidado é para que a empresa receba aquilo que ela efetivamente tem direito a receber. Caso contrário, ela está de alguma forma sendo beneficiada, né? Está lucrando com alguma coisa que nós estamos pagando e que ela não está ofertando no contrato conforme a obrigação. E aí ela, de certa forma, está tendo um lucro ilícito, vamos dizer assim, né? Se eu pago o uniforme e ela não me traz o uniforme, ela está embolsando esse valor do uniforme. Se eu pago vale e ela não repassa o vale, ela está embolsando esse valor. Então, cuidado que nós temos que ter na questão de fiscalização do contrato, remuneração e prestação de serviço. E aí, conforme a nossa fiscalização, a emissão da nota total, a emissão do valor total da fatura ou esse valor glosado ou emitido já a valor menor, se a gente conseguir informar a empresa sobre isso. Essa é a forma que a universidade trouxe da sua fiscalização do contrato, dentro do seu guia, que está de acordo com a instituição normativa 5 ou até com a instituição normativa 2 anterior. Ela determinou como faz, ela determinou quem faz, ela criou formulários e, a partir daí, se busca a execução do contrato na forma contratada. Se alguma dessas atitudes não vem acontecendo, nós temos aqui no guia de fiscalização as atitudes que os fiscais devem ter e já as competências deles. Esse é o módulo 3, que fala exatamente e especificamente sobre o guia de fiscalização da universidade. Legenda Adriana Zanotto